Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Nossa Feira! Ah, não, gente! Posso falar? Eu gosto demais desse convidado. Você sabia, Joyce, que antes dele estourar, uma vez ele foi no canal... Nossa, a gente fez muita resenha, muita resenha. E aí, você fala pra mim, pô, você chama muito teu canal com o Brinquedo, com... acho que com o Lan, não sei, com o Kevin, Don Juan... Ô, Ryan! Vem pra cá, esse Ryan! Como é que nós tá? Estourado, né? Ué, estourado, né? Esquece. Agora o pai tá estourado, o Matheus sempre foi estourado. Só você que solta hit, né? Tipo, eu não posso estourar. Não, você sempre foi estourado, né? Esquece. Ô, você lembra quando a gente se conheceu? Lembro. Ô, o Matheus me abriu uma oportunidade pra mim colar aqui no canal dele, que eu não era, né? Não tinha estourado nada. Não, porque eu não tinha estourado. Ainda não era conhecido em nenhum lugar. Ah, e eu sempre tive sonho, né? Eu ainda falei, falei, mano, meu sonho lá no canal do Massa Féri, pá. Aí ele foi abrir as portas, colei e agora, querendo ou não, tô colando aí sem pé agora, todo mundo junto. E agora ele tá como? Explodido. O pai tá explodido. Deus sabe de todas as coisas, né, meu parceiro? Você tá quantos anos? Deu que 19 anos. Você explodiu o ano passado? Foi ano passado, mano. No comecinho de 2020. Nossa. Virada do ano, assim, no comecinho, assim. São Paulo, da área periférica, assim, qualquer lugar que eu colar, acho que o bagulho fica louco. Da mesma forma que tem bastante MC, tem alguns que são muito queridos. você, o Dom Juan é muito querido, o... Nossa, tem uns que são muito queridos, o... Ryan. Ele colocou esse apelidinho. Esse Ryan. Alguém já chamou de Ryan, quer admitir? Não, o único que chama, às vezes, é o Dom Juan, o Dom Juan não fala, é o Ryan. Ele fala? O Ryan, o Ryan. Me diz aqui uma coisa, você continua morando lá, onde você nasceu? Não. Não. E eu já tenho meu apartamentinho, graças a Deus. Você tá morando com quem? Com o pai do Rodrigo, né, da Rodrigueira. Já tava doendo o pai, já. Você mora sozinho? Eu moro sozinho. Quem que é da tua família? Você, você tem mãe, sua avó? É eu, sim. Eu, minha mãe, minha avó, meu irmão. É. Meu tio, minha tia. Tá. E tua mãe continua morando lá com a sua avó? Não, eu não continuo morando lá também, não. Eu saí de lá já também. Tua mãe tá morando com você, então? Não. Minha mãe mora lá, pisinho dela também, mas não mora lá mais não. Nossa, você já tá conseguindo fazer tudo isso, meu filho? Isso que é, sim, pai. Tá pronto, tá estourado. Deus sabe de tudo, né, irmão? Sabe. Sabe, sabe muito. Deus sabe de tudo. Como é que tá a vida amorosa? Você tá namorando ou tá solteiro? Mano, eu tô gostando da novinha aí, ó, mano. Tá mesmo? Meu Deus, por Deus. Como assim? Conta. Tô ficando sério com a novinha aí. Mas não tá namorando ainda. Não tô namorando ainda. Graças a Deus que eu preparei umas brincadeiras nesse vídeo, porque eu ia tá fugindo. O pai tá solteiro. O pai tá meio apaixonado, então? Jóis, ele perdeu a força de bandido. Tá apaixonado. Olha o pé dele. Tá apaixonado, moleque. Vai revoada, filho. Eu só tô achando uma via legal, entendeu? Se der certo, deu. Se não der também, vamos que vamos. Jóis, perdeu o Instagram. Perdi meu Instagram, rapaziada aí, ó. Que tá vendo aqui, entendeu? Que tá vendo eu sumido aí, mocota. Tô postando nada. Não é porque eu não quero postar a família. É porque, infelizmente, o Instagram tá foda comigo. Mas vai voltar a conta. Se Deus quiser, mano. Vai voltar. Se Deus quiser. Ryan, presta atenção nesse momento de tensão. Eu tenho esse aparelhinho aqui. Quando eu viro, ele dá um minuto. Eu vou virar duas vezes. Eu tô aqui com minhas fichinhas. Deixa eu já pegar lá, porque eu não quero perder um segundo. Eu tenho dois minutos de polêmica. Eu vou fazer várias perguntas e vai respondendo rapidão. Tá. Tem dois minutos. Dois e virei. Já jogou indireto na internet? Às vezes. Faria feat com alguém que você não gosta? Não, não faria. Ficaria com alguém só por status? Às vezes. Já brigou com alguém por alguma gravadora? De alguma gravadora? Já. Já inventou alguma desculpa pra não ir numa festa? Já. Já conversou com Bob Marley? Nunca. Bob Marleyzinho sim? Às vezes sim. Já foi pego fazendo amor? Já. Já usou brinquedos na RH? Não, nunca. Já fez amor no bairro? Já. Acabaram em foda. Virei um minuto. Já foi convidado pra participar de homenagem? Já. Já teve fetiche por pé? Às vezes. Uns pés mentiras. Já pagou pra receber fotos íntimas? Não. Já se aliviou antes de um show? Como assim? Aliviou, sabe? Sim, sim. Já foi numa casa de swing? Já foda. Eu quero saber disso também. Foda. Foda. Nesse dia eu vou contar pra mim. Calma aí. Quer saber? Já fez amor na praia? Já. Já usou algum objeto diferente? Nunca. Já ficou com alguma amiga e perdeu a amizade? Já. Foda. Já teve ciúmes de ficante? Já. Muito. Já ficou desacordado de tanto beber? Não. Algum MC já quis te bater em uma festa? Não. Também. Eu sou da Paz, velho. Já brigou com alguém e se arrependeu? Já. Já teve ressaca moral? O que é ressaca moral? Quando você bebe muito produto, você fala pra que eu fiz isso? Já, pra caralho. Acabou os dois minutos. Calma, que eu fiquei sabendo umas coisas nesses dois minutos que a gente vai conversar agora. Primeira. Me conta dessa casa de swing que eu não sabia não. Mano, eu fui fazer um show semana passada. Cheguei lá, eu vi no camarim. Tinha logo um negão já pegando a gordinha. O bagulho já tava louco. Aí meu DJ já falou, mano, ó, o bagulho tá louco aqui, pá. Não tem como ser seu camarim aqui. O bagulho, o mano da casa de swing botou o meu camarim pra que você poderia rolando lá, mano. Tá ligado? Que delícia. Pãozinho, pai, olhando aquelas paradas acontecendo. Eu falei, não, não dá. Aí o Belguinha, que é o moleque da minha equipe, ele tem a voz grossa, tá ligado? Ó, Belguinha. Eu já ganhei duas horas e o bagulho já foi louco, pá. Deve subir no palco, tá ligado. Aí eu cantando, tipo, você canta e o sexo rola assim, ó. E como é que você consegue andar da letra olhando assim? Ah, mano, o bagulho... Não, mesmo eu quis receber um palco antes da hora. Quase que o som não tava da hora lá. Realmente em marcha. Essa foi minha experiência na casa de swing. Não gostei muito não, mano. Mas você não... Ah, porque você foi trabalhar. Você não foi se divertir. Não, mas eu não tamparia. O cara chegou em mim e falou que eu queria ver eu pegar a manhã dele, caralho. Uai, não tem problema. Não, você é louco. Do nada. O cara chegando em mim, eu tô indo pro meu telefone. Não, velho. Eu servei você pegando minha manhã. Aí eu fiquei, sai fora, doidão. Tô chocada. Falou. Chocada. Eu fiquei chocado também. Eu falei viado. All right. Eu sou viado. Não, mas viado é o modo de falar viado. Ô, me fala uma coisa. Eu tava gravando com os meninos. Você tá soltando quantas... Em qual frequência você tá soltando música nova? Mano, acho que toda semana eu tô soltando música, mano. Papo reto toda semana. Inclusive, dia 21 eu sou revoada 2, mano. É? Canta na semana. É? Apita, apitei, revoa, revoei. A baby shark jogando, puxar que jogando. Abro no beat outra vez. Apita, apitei, revoa, revoei. A baby shark jogando, puxar que jogando. Essa vai explodir, escuta o que eu tô te falando. Vai mesmo? Você tá com muita música explodida. Tô... Você viu poesia? A poesia tá foda. Ela tá explodindo a poesia. Quem que tava nessa poesia mesmo? Era você. Era eu, L7, Xamã, Cris, Pose do Rudo. É... Aí tinha a Cintia, né? A Cintia... A Aze. Lorena. Lorena. Quem mais? Nossa, top demais, hein? 60 milhões em um mês. Você ficou emocionado quando te chamaram? Mano, assim, eu fiquei. Porque era um sonho meu. Participar. Tipo assim, eu sempre fui esses moleques que fiquei muito antenado ao público na internet querendo ou não piquei antes de eu estourar. Eu via, tipo, o seu canal. Eu vi os bagulho da poesia. Eu vi os bagulho da GR6. Então, assim, quando o bagulho vai acontecendo na vida da gente eles nem acreditam, cara. Ficando doidos, né? A gente vai ficando doidos e fala Caralho, mano. Que nem no poesia surreal, mano. Tipo... Eu acho que eu sou o segundo MC a participar de um poesia acústica. Top demais. Não tem muito MC que vai participar, tá ligado? É... Aqui mesmo de São Paulo só fui eu e o Rariel, mano. Nenhum que foi pra lá pra fazer isso. É, e olha quem. Rariel, top demais, né? É, você tá entendendo? Rariel tá há quantos anos na luta, querendo ou não. Sim. Fazendo vários hits. Tipo, então pra mim foi um bagulho que... Caralho, top, mano. Top, né? É, um bagulho surreal, mano. Ele tá bebendo água hoje diferente. Por quê? Se das promessas? Promessa é com Deus, né? Não pode falhar com Deus. Mas não pode falar qualquer promessa? Não pode. O que você pediu? Não posso falar. Tem que deixar... Acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Tem certeza. É, porque se falar não acontece, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau.